Então vou seguir com a manutenção aqui, trocar os dois amortecedores dianteiros, tá? Esses códigos aqui é do 307 Sedan, amortecedor original, made in Argentina, tá? Primeira coisa então é soltar a churrasqueira, tirar os braços do limpador, dois parafusos 10 aqui e vamos lá, e soltar também o reservatório do freio. Braço do limpador, porca 16. Vamos tirar a porca. O segredo pra tirar isso aqui, né, não é puxar aqui, dobra ele, né, e dar uma forçada aqui pra baixo, que ele vai levantar aqui, ó, bem fácil. Eu costumo tirar e deixar ele ordenado pra mim acabar não revertendo a posição depois. Sempre que eu tiro isso aqui eu dou um toque de leve, tá? Não aperto com força nos braços. Ó, isso aí é bem fácil. Então aqui eu vou deixar eles ali, pra mim não me confundir. Então porca da churrasqueira 10. Torx T20. Tiro os grampos aqui também da manta, né. Esse aqui não é original. Aqui tem outro também. Aqui não é original. Então a churrasqueira, né, desengata as guias do vilho puxando pra baixo e libera ela pra cima. Aqui é onde eu costumo passar cabo pra dentro do carro. Até tenho que resolver, sim, esses cabos aqui. Então agora, é, vou liberar o coxinho, né. Que eu acho que é uma torx T45, se eu não me engano. Mas antes disso, deixa eu só conferir. Eu tenho que botar o limpador na posição de manutenção. Então, viro a chave, desviro e dou um tapa pra baixo. Ó, aí agora dá espaço pra trabalhar aqui com a haste do amortecedor. Deixa eu ver um T45 aqui pra me certificar. Isso mesmo, T45. Aqui eu vou tentar remover sem afastar o limpador, tá. Porca, então, aqui do prato superior, tá. Chave 21. Tem que ser essas chaves combinadas justamente. Então, aqui com uma chave Torx, eu uso uma barra pra calçar ela, né. Que é só pra fazer, é, pra segurar. E venho com a 21 e solto a porca do prato superior. Se eu afastasse o braço do limpador, facilitava. O problema não é a porca, o problema é soltar o prato depois, aqui, tá, vê. Tirei a porca. O problema agora é o prato. Não sei qual lado que é, se esse ou se o outro, ó. Ele bate no amortecedor, né, aqui, né, no braço do limpador, né. Mas depois, quando eu baixar o carro, esse parafuso amortecer. Então, aqui do outro lado, faz o mesmo processo. Aqui o braço tá até atrapalhando mais. Calço aqui. E libero. Depois que eu quebro o torque do parafuso, eu consigo vir com um soquete vinchunho. E solto aqui. Cuidar o para-brisa, viu, a manutenção errada aqui, pra trincar o para-brisa é muito fácil. Então, qualquer batidinha na parte inferior aqui, trinco o para-brisa. Então, aqui, também liberei. Agora, o próximo passo é levantar a frente do carro e suspender os cavaletes. Tem que estar os dois lados no ar, viu. Porque, se não, dá muito trabalho pra soltar a bilheta. Se um lado tiver embaixo, outro em cima, a bilheta vai fazer torcer e não vai conseguir. Até tira a bilheta, mas depois não põe. A não ser que baixe no chão. Mas vamos suspender, deixar as duas rodas no ar. Até curioso, a porca do coxinho tá praticamente solta ali. Isso que eu dei um reaperto. Ó, tô soltando ela com a mão. Normalmente, eu teria que tirar esse prato e colocar a chave pra quebrar o torque, né. Então, pra ver como já tava com uma certa folga. Muitas vezes, bate e é só falta de reaperto, viu. Vamos ver se eu consigo liberar esse aqui. Esse aqui saiu. E vem aqui. E... Esse aqui tá um pouco firme. Mesmo procedimento, travo aqui e libero. Então, no meu caso, eu tô usando mola esportiva, tá? Eu posso tranquilamente fazer isso aqui. Eu posso até tirar essa porca. Porque o curso da mola me deixa trabalhar. Se fosse uma mola original, teria muito ainda, muita pressão. Então, mas eu só vou liberar aqui até a parte mais alta da rosca. Depois, eu vou soltar na mão pra vocês verem. Ó, deixei na parte mais alta aqui. Vamos ver o outro lado. O outro lado tem bastante ainda. Pra subir. Agora, vamos suspender o carro. Então, as duas rodas no ar. Depois que as duas rodas sobem aqui, ó. Pode ver que o parafuso desce. Dá pra tirar o prato. Então, aqui eu vou... Deixar também a porca da haste do amortecedor mais na parte de cima. E vou começar a desmontar. Então, roda. E depois, ali, tudo ali da torre, né? Da suspensão. Então, aqui o próximo passo é remover, né? A bieleta. Remover os parafusos do amortecedor. Os parafusos do amortecedor é 18, tá? Então, tem que usar uma chave pra... Pra travar aqui. E soltar eles. A bieleta, se eu não me engano, é 17. Depois, se eu apertar a bieleta, eu tenho que usar uma allen aqui, né? Pra calçar. Mas pra sair, é tranquilo aqui. Aproveito pra conferir o estado da bieleta. Tá meio mole demais aqui. Só tem que cuidar lá o semi-eixo, porque se ele escapar, vai vazar o óleo, tá? Então, liberei aqui o amortecedor. Vou desencaixar ele daqui. Põe pro lado aqui o semi-eixo pra não escapar. E o amortecedor sai. Então, aqui por ser mola esportiva, tá? Somente por isso eu consigo tirar o coxinho com a mão. Porque a mola esportiva é mais curta, né? Só por isso. Caso fosse mola original, eu precisaria de um encolhedor de mola. Então, por ser mola esportiva, consigo desmontar com a mão. Então, coxinhaxios, tá? Dois anos de uso. Miolo, ó. Miolo tá em excelente estado. Rolamento também. Lembrando que eu já fiz um vídeo que eu já lubrifiquei, já desmontei e lubrifiquei isso aqui. É aqui que eu falo dessas orelhas aqui. Então, é isso aí. Agora, vamos montar o amortecedor novo. Vamos montar o amortecedor aqui, ó. Até o que eu tava usando, tá subindo até mais rápido que o novo, ó. Ficou FAP original. Fazendo um comparativo, ó. Tem diferença nas hastes. Isso aí, vamos aplicar, então. Então, aqui eu vou aplicar o próximo original. Ó, pelo fato de ser mola esportiva, consigo montar tudo com a mão, tá? E agora, vamos montar tudo com a mão, tá? É, não sei se vai dar pra ver aqui. Essas orelhas do coxinho. Não sei se vai dar pra enxergar. Tem que entrar exatamente... Uma desse lado, outro é desse lado. Eu monta ali, né? Ver se tá alinhado com o coxinho. Depois, baixo o carro com o peso do coxinho virado. Então, coxinho virado. Frente. Vai fazer a montagem. Vou colocar aqui uma chave, uns buracos. E agora, vou tentar botar um pouco fuso no outro. E é bem difícil. Então, aqui foi. A chave letra. Então, dei uma encostada aqui. Vou me certificar que o coxinho tá na posição correta. Que é um dente, uma orelha pra frente e outra pra trás. Conclui o aperto aqui. E vamos passar pro outro lado. Aperta a bilheta agora. Pra ela começar a rodar, na verdade. Por sorte, não precisei segurar. Então, o lado tá feito. E aí Aperta a bilheta. E aí Essa bieleta aqui tá bem mais rígida, essa bieleta já tem mais de dois anos, eu montei logo que eu saí do carro, tava sem barra, estabilizadora, então vamos lá pro outro amortecedor agora, então repito mais uma vez, só estou fazendo isso sem colhedor de mola, porque minha mola é esportiva, então aqui coxinha Axios, excelente estado a borracha ainda, o outro coxinha que eu já tinha lubrificado, vamos lá pro lado esquerdo, lado esquerdo lado direito, o melhor seria encapar essas molas aqui, fazer um serviço bem feito. Então um prato é muito bom, vamos lá pro lado esquerdo. estão na mesma altura, vamos testar agora o amortecedor, lembrando que os amortecedores são do 307, atrás eu já usei do 308, nada impede usar o dianteiro do 308, desde que a mola também seja do 308, o fim de curso nos dois, esse cofap que eu estava usando até sobe mais rápido parece, não está ruim tá, estou trocando por, só porque estou afim de trocar mesmo, quero deixar o carro 100% zeradinho, vamos lá. Para quem for trocar o original, não esquecendo o encolhedor de mola, tá, molas originais, então aqui eu vou usar o mesmo coxinha Axios, porque eu só tenho um original até o presente momento, depois eu compro outro e troco, portanto essas orelhas aqui não estarem comidas, tá, infelizmente primeira vez que eu mandei trocar o mecânico instalou errado. Não esqueci de colocar o copo que vai em cima da coifa, sem isso o amortecedor vai direto um paradoso, então é isso, a mola esportiva super tranquilo de trocar, isso aqui é legal que eu não tenho 21. e aí e aí e aí eu encostei, agora vou montar no lugar. não sei se vai pegar bem aí, orelhas do coxinho, tá ali a base, base é assim, orelhas do coxinho pra frente e pra trás, mas nada que depois eu não possa acertar. só pra pegar aqui o fornecedor Saks, tá, meio de um argentinho, esse amortecedor, vou botar no lugar. do outro lado deu bastante trabalho, espero que esse aqui não dê tanto. esse aqui foi mais fácil porque como eu apertei toda a porca ali, ficou com um curso menor da mola. e aí e aí e aí e aí se não me engano essa bilheta aqui da outra vez, entrou atravessado essa porca. tive um trabalho absurdo pra resolver. aqui ficava girando em falso ali. esse lado aqui também não precisou segurar. vamos então para a porca. chave 1818 então até o momento montei embaixo, aqui em cima. aqui em cima tá solto ainda, tá. vou conferir se as orelhas do coxinho estão corretas. nesse momento eu ainda consigo girar elas. aqui agora eu vou dar mais uma apertada no coxinho, cuidando para não girar o dente. que tá ali embaixo. só um aperto de leve, tá. que dar também para não.. não comer a porca. Pode ver que ele girou um pouco Erro comum dos mecânicos Que é apertar o coxinho com o carro no ar Então feito isso Já posso montar as rodas E baixar o carro Estou dando mais uma apertada com o carro no ar Para não ter que mexer no gasto limpador Se não, eu vou ter que afastar o limpador do parabrisa Para poder pegar bem essa porca aqui Então eu vou Dar uma apertada boa aqui mesmo O torque também não é nada absurdo E sempre confira Se não Se o coxinho Não saiu do lugar Está ali certinho Então agora Vou montar as rodas E vou baixar o carro Então aqui já na fase final Montei a roda Baixei o carro E agora sim Que eu vou apertar A porca Tá Esse é um erro comum De mecânico Que apertar Com as rodas no ar Acaba rodando o coxinho E saindo aqui Dessa marcação Então é isso que eu vou fazer agora Com o peso do carro Eu vou apertar A porca do coxinho Essa latinha aqui da churrasqueira Recomendo tirar Porque depois Quando colocar a churrasqueira Ela vai cair Sempre segurando a haste O braço do limpador Ideal é Soltar ele E puxar pra frente Dá menos trabalho Pra apertar Então aqui Cuxinho apertado Vou apertar o outro lado A porca nova Tem Uma trava Sempre segurando Pra não rodar O coxinho Isso aí Tudo apertado Montar agora A churrasqueira Churrasqueira Aqui eu já dei dica Tá Sobre Essas guias Aqui é uma guia Outra guia Que o pessoal Encaixa as guias Depois que é botar A churrasqueira E não dá Quer dizer Dá Mas vai ficar afastado O que que eu faço Tá Coloco as guias Primeiro na churrasqueira E venho Encaixo Elas De baixo Pra cima No vidro Tá Então vamos lá Posiciono aqui Venho com a churrasqueira Venho com a churrasqueira Plugando a guia De baixo Pra cima Aqui eu já calceio Pode ver Tá perto do para-brisa Aqui a mesma coisa Venho com ela por baixo Ó Por baixo E um cacho No para-brisa Ele fica bem Apesar da minha churrasqueira Já tá bem ruim Ela fica bem rente Ao para-brisa Ó Pra Diminuir a passagem De água Então aqui a chapinha Que eu tirei Porque ela sempre cai Então vamos botar aqui Para o parafusar Churrasqueira apertada A suspensão toda apertada Com isso Eu me certifico que O coxinho não vai rodar ali embaixo Agora vou montar Os braços Do Limpador Então aqui eu deixei Já ordenado Esquerda e direita Só que Antes disso Eu vou lá no carro Ligo a chave E dou um tapa no limpador Porque Eles estão em modo de manutenção Eles tem que voltar A posição De descanso Ali Deixa eu encaixar aqui Se eu montar No modo de manutenção Depois Eles vão Ficar desregulados E aí E aí Vou virar a chave, montar para no limpador e ele bota a posição original dele, e agora assim eu posso montar o limpador, então aqui o limpador é o regulo mais baixo possível próximo da churrasqueira para que quando ele suba não bata aqui no canto, então o mais baixo possível, aperto, não preciso abusar aqui coloco o outro, ajusta a distância Tá feito, agora eu vou colocar de novo os grampos que eu, os grampos não são originais, então praticamente cada vez que eu uso um, tem que tirar e ele se perde e aí e aí então tá feito, se der eu faço um vídeo rodando para ver como que ficou então isso aí por enquanto é isso e aí e aí